As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As escovas do ônibus limpam, 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 limpam As escovas do ônibus limpam, limpam pela cidade A buzina do ônibus apita, 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 apita A buzina do ônibus apita, apita pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade O assento do ônibus range, 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 range O assento do ônibus range, range pela cidade O macaco do ônibus ririri, ririri, ririri O macaco do ônibus ririri Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Isso significa nos queimos. E para nature. Legenda Adriana Zanotto